A história de um guia de turismo que apresenta a beleza da Chapada dos Veadeiros para turistas apaixonados por natureza. Entre cachoeiras e histórias de resistência, conversamos com Roberto Francisco, o guia mais simpático da Chapada dos Veadeiros. Descendente quilombola, ele nos falou sobre a região onde cresceu e o ecoturismo no Brasil. Convidamos você a mergulhar em uma conversa especial com o guia de turismo Roberto Francisco de Carvalho, que nos leva a descobrir as belezas e histórias do maior quilombo do Brasil, o sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. Roberto mora na charmosa cidade de Cavalcante, em Goiás, que respira história e tradição entre as montanhas da Chapada dos Veadeiros. Ele carrega em seu sangue a força e a resistência de seus antepassados quilombolas, traçando um caminho que nos leva de volta às raízes e à essência da terra Calunga. Esse território de resistência, situado nos municípios goianos de Cavalcante, Teresina e Monte Alegre, guarda memórias de lutas contra o avanço do agronegócio e da mineração, mas também celebra a vitória de um povo que se mantém firme em sua identidade e tradições. Os quilombos são comunidades autônomas formadas principalmente por descendentes de escravizados que buscaram liberdade e preservação cultural no Brasil colônia. Hoje, representam locais de resistência cultural, onde os habitantes mantêm suas tradições, práticas sustentáveis e um modo de vida ligado ao meio ambiente. Reconhecidos como comunidades tradicionais, esses territórios são espaços de preservação do patrimônio cultural afro-brasileiro. Roberto é um exemplo vivo dessa luta e perseverança. Sua trajetória não foi fácil, ele enfrentou muitas dificuldades antes de encontrar sua vocação como guia. Hoje, ele não só sustenta sua família, mas também compartilha com o mundo a beleza das trilhas, cachoeiras e histórias da Chapada dos Viadeiros. A importância de contratar um guia local como Roberto é inestimável. Ele é um guardião da cultura e da natureza e nos conduz por caminhos que só os olhos e o coração de um filho da Terra podem revelar. Nossa entrevista com ele foi realizada de uma maneira autêntica, pelo WhatsApp, enquanto ele estava acampando na natureza. Nesse bate-papo, pudemos sentir a paixão e o orgulho que ele tem por suas raízes, por seu trabalho e pela natureza. A seguir, vocês terão acesso à entrevista feita com o Roberto. Essa entrevista faz parte da edição número 7 do ano 2 da revista Brasileirices. Se quiser adquirir a revista, que é digital, lá, além de outras matérias, você também poderá ter acesso à transcrição deste áudio. Compre em www.brasileirices.com barra revista Brasileirices. Seja bem-vindo à revista Brasileirices. Obrigada por estar aqui com a gente nesta entrevista. E a minha primeira pergunta é a seguinte. No seu Instagram, você diz que é um remanescente quilombola. Você pode explicar para a gente o que isso significa e o que é um quilombo? Então, boa tarde. Remanescente quilombola quer dizer que eu sou um antecedente de africanos. Nosso antepassado foi sacrificado, né? Foi ocorrido na Bahia, né? Esse fato que ocorreu, nossos antecedentes. Onde ocorreu a maior concentração de colheita de café e algodão. O nosso povo fugiu de lá para cá. Esses remanescentes são descendentes de africanos. Então, um quilombo, um quilombo é tipo uma aldeia de... Mas não é, é tipo um povoadinho. Várias famílias quilombolas, entendeu? Veio de várias partes. Ambas partes fugindo da escravidão, né? Desde a década de 50, de 52, aí que tem gente... Já tinha gente que residia. E antes de existir Cavalcante, já existia esses quilombos. Foi a que foi o... Escolhido o maior local para... Para residir, né? Para crescer, para... Ter a... Ter o privilégio de... De poder viver em paz, né? Formar família. Chegar e sofrer, entendeu? Lugar mais escondido, que é o lugar que tem terra de cultura para plantio. Aí eu botava para beber, entendeu? E é isso aí. E você pode dizer qual é a história da comunidade Calunga? Tem uma história da comunidade Calunga. A história é essa. A escravidão que veio... Que veio... Que veio da Bahia. Que veio da Bahia. Que era a maior concentração de café e algodão na época. A história é essa. Eu sou um negro que... Que fugiu da escravidão. Que montou esse quilombo... Para a sobrevivência, né? Para que era a sua própria família e viver a vida novamente. Sem racismo. E sem preconceito, entendeu? Por isso foi criado a Associação AQK. Para isso. A Associação Clômica Calunga. Onde todas as comunidades são afiliadas a uma ação que chama Sede Mãe. Que corre atrás de todos os objetivos, nos direitos da gente. De moradia de terra. De viver como um ser humano com os outros, entendeu? Sem preconceito nenhum. Excelente, Roberto. Muito bom saber disso. Minha próxima pergunta é mais relacionada ao seu trabalho hoje. E a gente quer saber como você começou seu trabalho como guia. Então, minha querida. Nossa vida foi muito difícil, entendeu? Principalmente para mim e meus irmãos. Para nós foi muito difícil mesmo. Era tão difícil que meus... O meu material de colégio eu comprava capinanote. Eu e meus irmãos vendendo geladinho na rua. Principalmente para ajudar minha mãe. Tinha um dia que não tinha nada para comer. Para comer era moio de mamão verde. Para conseguir ir para a escola. Então, farinha misturada com óleo. Com óleo e sal. Minha mãe dava para nós para conseguir ir para o colégio. De vez em quando achava minha mãe nos cantos chorando, entendeu? Que me cortava por dentro. Aí eu saía atrás. Entendeu? Que mudava minha vida. Saía pelo mundo aí. Trabalho aqui, trabalho lá. Aí meu... Meu emprego. Antes de entrar como guia, eu mexia com a creperia em Cavalcante. Era a creperia com o Poaçu e açaí. Eu mexia na parceria com o Primeiro. Eu assumia tudo, né? De tudo que fosse comprar ou vender ou fazer o máximo do que fosse. Ficar tudo nas minhas costas. E isso aí era só para recolher o dinheiro. No final... No final... É... No final... De falar um pouco fazer acerto. Aí ele falou para mim que sempre ficava faltando. E todos os comprovantes guardavam sempre na caixa. Tudo que compraram, tudo que saía. Eu falei, já que o que está faltando, está aqui, ó. O comprovantes sempre deixavam guardado. Aí, um certo dia... Só tinha 200 reais que era para acertar o aluguel. E ainda faltava 100 reais para acabar de inteirar. Aí foi o dia que pintou esse curso de guia. Que minha mãe e meu irmão que ajudaram a inteirar. Falei, em vez de pagar esse aluguel... Nós vamos ajudar você. Vamos juntar para você fazer o curso de guia. Na época o curso foi... 1.200 reais. Tem 9 anos atrás que eu trabalhei como guia. Eu fiz isso. Aí eles me ajudaram. Fiz esse curso. E entrei bem na primeira semana. Que era a alta temporada de julho. Guiai 7 dias em seguida. Já tinha tirado o dia do curso. E hoje sim. Eu agradeço a minha mãe e meu irmão até hoje por causa disso. Em Forceres. Meu irmão, sem favor. Faz o curso de guia. Que você vai crescer nesse mundo aí. Porque você é bem comunicativo. Conhece todo mundo. E você vai se encontrar. E eu me encontrei. Graças a Deus. Então eu ia fazer 9 anos de trabalho. Tem minha página também aí no Instagram. Para quem quiser seguir também. É fazer a sua meta. Ou quiser fazer os trabalhos comigo. Está aí. Guia na Chapada dos Veadeiros. Calunga. Ah, excelente. Vamos todo mundo seguir o Roberto. Com certeza. E fortalecer esse trabalho de guia que é tão importante. E eu quero saber um pouco mais, Roberto, sobre a Chapada dos Veadeiros. Esse paraíso brasileiro. Gostaria de saber o que mais te encanta na Chapada. E também quais são as suas trilhas favoritas na região. Então, a trilha que mais me encanta é a Cachoeira do Guardião. Ela se encontra na minha região, que é do Vão do Moleque. Ela fica a 70 km de estrada de chão até a portaria. E de trilha são 4K e 1.200 de trilha e de volta. O nível de trilha é fácil ao difícil, entendeu? É dentro de um cânion. Mas quando chega, é lindo de se encantar, viu? Lindo de se encantar mesmo. É maravilhoso mesmo. São paisagens naturais muito lindas. E sobre o turista, quem faz esse tipo de passeio pela Chapada. O que os turistas podem fazer para ajudar na preservação e também na valorização da comunidade, do meio ambiente? Você tem alguma dica para compartilhar? Então, para a preservação, por isso que foi criado o curso de condutor de visitante. Os guias são instruídos, são treinados para conduzir os clientes. Em primeiro lugar, segurança e preservação, que é não deixar seus lixos na trilha, inclusive na cachoeira. Não entrar em local devido, que só entrar dentro da mata ou dentro do cerrado para tirar foto de uma planta, entendeu? Sempre permanecer na trilha. Sempre seguir o guia. O guia passar o crente tem que seguir, não sair fora da trilha. Porque onde você pisa, pode causar degradação. Porque cada vegetação naquele local, representa cada localzinho, entendeu? Se você matar o capim, o que for, aí vem a chuva. O que acontece? Causa erosão. Por isso que tem os guias para conduzir o crente por causa disso. Para a preservação do local ambiental. Não é só guia. O guia protege mesmo. O guia envolve tudo, entendeu? E por que você acha que um turista estrangeiro precisa conhecer a Chapada dos Viadeiros? Eu acho que o turista estrangeiro tem que conhecer a Chapada, porque a nossa Chapada tem muitas coisas belas para se conhecer, entendeu? Aqui na nossa região, são umas cachoeiras mais lindas que a outra. Nosso chão coelhão tem muito a oferecer. Cachoeira de Águas Azulada, Verde Esmeralda, e pelo atendimento também, entendeu? O custo também, o custo de vida aqui. O custo de vida e o custo para conhecer os atrativos, a hospedagem, entendeu? Envolve tudo. Por isso que você tem que conhecer a Chapada. Tem muitas coisas bonitas para ser reconhecida e levada para fora também, entendeu? E o atendimento também que é 10. É, o atendimento é 10 mesmo, eu posso comprovar. Roberto, para finalizar, a gente vai fazer uma pergunta que já é uma tradição na revista, que nós fazemos em todas as edições, em todas as entrevistas. Então, para você, qual é o melhor do brasileiro? É, na minha opinião, a maior característica dos povos brasileiros é receber bem quem vem de fora, sempre com humor, com sorriso. O povo é muito hospedaleiro, entendeu? Até mais que a mudança que vem agora para nós, que é o turismo que vem para impactar em tudo, ajuda várias famílias, coloca a comida em casa. Esse povo brasileiro sempre recebe as pessoas de fora com o maior carinho, dedicação, sempre com sorriso no rosto. Bom demais! Essa foi, então, nossa entrevista com o Roberto. Não deixe de segui-lo lá no Instagram, arroba guia__na__chapada__dos__veadeiros. Guia na chapada dos veadeiros. Muito obrigada, Roberto, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!